Assiste a gente no Facebook Game todos os dias às 16 horas, mano. fp.gz.barratangfest com 2A, tá ali. Puta que faz... Garante aí, irmão. Tem muita gente, viu? E eu já caí uns 5 na minha frente aqui também. Puta! Meu Deus. Eu tenho com 2. 2. Fecha. Deixa eu matar a minha frente aqui. Obrigado. Tropei ele. De novo. Tropei ele, caralho. Nossa, não tá dando passada aqui não, Tug. Rapidão. Deixa eu estabilizar aqui. Ó, tem cara aqui embaixo, Tug. Boa. Manda no mesmo. Manda no mesmo. Tropei bala de M4 ali também, ó. Opa! Vamos ver um outro. Tem o vindo aqui, Tug. Esse aqui eu queria. Esse cara aqui, ele já caiu no paraquedas. Bateu de frente comigo de 12. No paraquedas, velho. Ele caiu em cima de mim, velho. Ele deu até dó, velho. Aí não tem loot não, pô. Tamo bem, tamo bem, tamo vivo. Tem gente aí que tá morto. O herói, né, mano? O herói foi garantir o squad wipe. Caralho. Oitando aí, vini, velho. Foi numa... Eu nem usei, mano. Tava me impurando pra ter esses caras aí que eu tô... Tá vindo já aqui, já. Tá vindo por baixo aí. Tá ali já, na rampinha. Na travessia da rampa. Já tamo junto que a caída do tanque... Que o tanque caiu... Que eu com o de HP. Mentira. Foda-se, mano. Foquei, foquei, foquei. Deixar naquele campão de zinco, tá? Aqui, naquele... No gelo aqui. Vindo aqui, ó. Mais ou menos no 2. Já tá aqui no C do Castle já. Aonde é, rapaz? No C do Castle aqui, pô. No minimapo ali, ó. Tá aqui embaixo de mim, 100%. Vai com ele, põe ele. Embaixo da ponte. Ai, meu Deus. Tô vendo. Tá bem embaixo. Tá no meio do aberto, atirando no alto, cintado. Tomar o apagão. Matei ele. Matei ele, tubo. Matei ele. Tá aqui no carro. Vai entrar no carro. Vai entrar no carro. Vai entrar no carro. Vai entrar no carro. Caralho. Ah, é o Lohan, véi. Ele falou que era o Lohan. Ah, eu matei só pra ver, pô. Tinha que ter certeza. Ali, ó o que ele tá querendo fazer. Olha lá. Eita, porra! Aí, ó. Viu? Era isso que você queria... Caralho, véi! Desligou, tá? Desligou, tá? É, tá descendo aí, ó. Tá descendo aí, ó. Vai bater aí, Tug, na... Toma. Porra, foi castigado. Tapa do carai que ele tomou. Judiado. Ele tá ali em cima. Vai se, pã, meu Deus. Coitado, esse maluco deve ter tomado um susto, véi. Não ouviu nada. Só escutou um tiro e foi nocado. Pláu. E compensador de ar e punho lá no drop, viu? Pô, se estiver precisando. Ai, compensador de ar, eu quero, quero, quero. É, compensador e punho tem lá. Tá no outro lado do drop, tá? Porque eu tinha arrastado, mas eu já tinha. Tu tava ruim. Amei ver que estava. Você pegou o compensador desgracado? Que isso? Que isso? Eu arrastei tudo do drop e falei que eu não tinha nada. E ela falou igual uma otária. Eu pegava. Eu não vou falar nada não, mas eu já tinha suspeitado. Só por eu não querer ter falado, ter confirmado o que eu já tinha falado. Eu senti no teu sorrisinho, véi. Opa. Caralho, pensei que tinha sido... Ah, não foi tu não? Foi em mim não. Não, não foi tu? Nossa, tá muito close essa porra aí então. Tô vendo, tô vendo. Já vi, na negativa das cabaninha aqui, ó. Muito bom tiro, vai segurar, eu vou pegar ele. Meu Deus do céu, boa. O outro foi curar, coitado, ele nem sabia de nós, olha. Ah, não é possível. Que isso? Ele agachou. Caralho, véi. Mano, eu tô tomando tiro da onde, cuzão? Não é lá de cima não, né? Não, o da smoke aqui eu já peguei também. Porque ele é matar esses caras da ponte aqui pra poder jogar, véi. Eu tô de boa. Vamos brigar nesses caras da ponte, vem cá. Ele pegou, acho que eu daqui, ó, Thug. Esse cara aí do outro lado da ponte. Pegou o cara das costas, de capa rosa? O cara não morre, tá? O cara focando no mesmo, né, véi? Mano, pode ter cara dentro do trem, tá, mano? Sem meme, porque eu vi o cara sendo nocado no gás. Não é, véi. Tivesse, ia ser muito exótico, né, véi? Acho que vai ter um aqui em cima de nós. Ali no 160, galera, dois malucos no 160, tá? Mais ou menos ali, ó, no dois. Aqui em cima de nós, na esquerda, eu peguei um e caiu direto, velho. Capa rosa? Capa rosa? Tem outra, sim. Ah, então era ele mesmo. Não, tem mais outra aí, tem mais outra ali, ó. Peguei e caiu direto também. Acho que tem um ali, gente. Eu já vi dois aqui no mercado, eu já vi dois no mercado e falta ver mais um. Ó, teve mais um louco. Cuidado aí, que eu achei que eu tinha visto, eu tenho certeza, hein. Precisa ganhar aquela pedra da smoke? É, smoke, é. Ali mesmo. Tem cinco molotovs só. Abaixo, na direita. Ó, negativado aqui, eu acho que sim, galera. Boa noite, Tug. Tudo certo, por aí? Me conta quando é o sorteio. Sou novo no apoiador. Ha, 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 bora, hein? Na pedra aqui, ó. Tô deitado ali, velho. Na pedra aqui comigo, gente. Vai faltar toda a pedra, então. Vou queimar ele no molotov. Se não pegar fogo, essa porra, tá com uma porra. Ha, gente, desada, porra. É maluco, porra. Deixa o likezão aí, galerinha do YouTube. Se inscreve no canal. Comentário aleatório aí. Então aqui tá um pra vocês. Segue nós no Instagram, galerinha. Ali. Gisada, porra. Fala da play aí, ó. Fala da play aí, ó. 18 quinhuzinhas pra vocês, pô.